Música Começa assim ó Salve salve rapaziada Seja bem vindo a mais um vídeo No canal, olha aqui ó Olha as cria que tá comigo hoje Todo envergonhadinho Eita porra Ó Eu gosto é disso aqui ó Eita caralho O cara tá parecendo mulher na vida O cara tá parecendo mulher Quando vai pra feira Sabe quando mulher vai pra feira assim ó É ó, feira de menino Não é não Gustavinho? Olha o salvinho aí fi O louco fi ó Espeita estamos no Furiosa Mano, aqui dá ó Rapaziada, lancei uma pá de conteúdo no Instagram Mano, o som tá bem alto lá Mas olha isso aqui ó Tô louco fi, eu tô me fugindo agora mano Mano Meu tímpano foi pro saco Ai Zé da Manga Rapaziada Bem vindos ao Furiosa mano Edson Halloween mano Que rolê velho Nós ficamos mais de uma hora olhando os carros chegando o rolê Agora vamos ver o evento fi Pegar um pouco dos carros Eles fosse aqui pra mim Libera ele, libera aí Lá ele fi E esse aqui hein Hoje com a presença ilustre Eric Donaldson E Gustavinho dos teclados fi Aí Caião Olha aí, faltou só o absurdo acordeon Aí Caião Mano, essa é bonita hein véi Coupé Cê é louco mano É mano E a cor é original dela mesmo né mano Olha o capô Tem maldade, não tem? É, motor AP 12 anos APzão 3,5 kg 42 de ponto Hoje brotou Miata e 350z hoje Caião A gente pensou que não existia nenhum miata no mundo Chegou aqui, tinha 3 aqui ó Mano, que rolê velho De verdade mano, que rolê Caldo dele lá Cana Diretamente Olha lá ó Mano, o miata é muito difícil de ver Mano, olha aquilo ali rapaziada Olha aquilo ali E aqui mano Hoje é uma edição de Halloween Então mano, eles deram ênfase pra fazer carro com 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 temática de Halloween Mano, tem um balão no rolê fi Olha os caras fazendo drift lá ó Ó Ó No Cê tá louco fi, olha Mano Sem maldade velho O bagulho é muito louco Muito, 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 muito louco Mano, olha isso aqui Manda um salvinho Ó meu irmão Muito louco fi, ó É cor e cacete fi Cês vão querer Cês vão querer É isso aí fi Ó Olha isso aqui ó Mano salvinho Tamo junto É isso aí O palhacinho de boa Mano Tá doido fi Ó o coringa do batimóvel aqui ó Cê tá doido Fala fi Mano Eu vou tentar filmar o batimóvel Fio Coringa pilotando o batimóvel Só que no Diretamente da onde? Diretamente de Aldeia da Serra Consegui tirar esse menino de casa Hoje, viu? O cordinho ramelou Quem? O cordão Seu primo Meu primo Filhado Perdeu meu rolê Na minha série Vem aqui Eu aqui A maior friaca É? Mas tiozão O bicho é tiozão mesmo Né mano Insericórdia Véio Vamos mostrar um pouquinho Dos projetos Mano Os caras ficam muito juntos Véio Mano Tem um balão No rolê Véio Olha aquilo ali Rapaziada Ô Eriqueiras Ô Caião Quando você olha Tem dois Jailias Um do lado do outro Mano Esse é o do Ericão Qual? O meu tiozão Tá alto Não vai levar É? E o outro é o seu Não, não Faz isso Não tem dinheiro Faz isso Youtuber também Enfim Gui BXL mano Os caras desenrolam no Drift Mano Esmão que é brabo Esmão que é brabo O brabo dos Drift E embora? Bora andar né Mano Olha que da hora Véio Ô o cara tá com medo Aqui Véio Olha lá ó Você tá doido Mano Fala a verdade Éricão Diferente o bagulho Né véio Que rolê diferenciado Mano Mas vamos lá Agora saiu Agora saiu Minha Audi Minha Audi Também faz Viu Vai não Vai Vai Mano Mano Abrir a porteira Dos 450Z Dos 500 Dos 370 Mano Abrir a porteira Aquilo ali é um Camaro É um Camaro Não é um Mustang É um Mustang É um Mustang Olha que raro isso Isso aqui é raro Isso é raro Irmão Olha o Subaru Rapaziada Eles mudaram Totalmente A logística Do último rolê Eles puxaram Os carros Por lá de cá E colocaram lá Pra pista Sai direito Papi Ô senhor Mano O bicho é besta Mesmo Né véio Ei Caio Por que você ficou Olhando pra Passat Irmão Olha isso aqui Mano Olha o tamanho Do intercooler Do bagulho Eu sabia que meu sonho Era ter uma dessas Deus me deu uma melhor Que essa Eu sei Eu sei Te deu uma Escavou Olha o take Do rolê É mano Você é louco Olha o March É o March Não O vídeo do vídeo E aí Diego Como é que tá Viu lindo Mano Esse menino Sumiu Mano Nunca mais Viu no rolê Quatro rolê Que a gente justrou É Você tá bem Da hora Topzera Filma 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 Tamo junto Que rolê Mano Você é louco Sensacional Segue lá Rapaziada Fala a página Ó Entusiastos E aqui Destacados Filho Mano Esse é brother Esse aqui é parceiro de vida Tamo junto Qual a nossa ideia Mano Falou Diego Mano Vamos lá Rapaziada Filma Um pouco Das Das joias IBXL Tá na área Cacelani Tá na área Mano Tá o Ali Com 350Z dele Olha isso aqui Rapaziada Eu não sei nem pra onde que eu começo Cê tá maluco Filho Olha isso Mano É insano Esse rolê Irmão Ó Certo Não dá Não dá Aquela classuda De respeito Olha o barulho Sejam bem vindos Furiosa, você é louco Olha isso aqui Tem base não Você é louco Mano, olha isso aqui, rapaziada Olha Insano os carros que estão aqui, rapaziada Olha, olha, olha lá Olha o ponto da criatividade da rapaziada Olha lá Uma massa, mano Uma baseada Miadinha, miadinha Mano Marche na boneca Você viu o Marche na boneca? E foi embora Mano Mano Coupê, Caião Coupê, mano Coupê, filho Coupê, filho Cê é doido, mano Olha isso, mano Velho, eu fiquei mais de uma hora na entrada do evento E mesmo assim, hein? Os carros todos não entraram, mano Mano, olha isso aqui, ó V8 Turbão Linda demais isso aqui, mano Mano, sensacional Quem curte carro, mano A gente vai dar um giro monstro aí, ó Os carros estão guardando os carros no evento ainda Top Aí eles vão dar um giro aí, filho Eu vou dar um pião Bora, porque, mano, tem carro, mano Esse Fusca aqui chegou arregaçando o rolê, mano Ô, pô Cê acha que tem o que? Apesão aqui embaixo? Tem uma pesão aqui, mano? Um motor de Subaru? Não, é mesmo, mas é o turbo Turbão É, mas é o carro Mano, pensa num negocinho legal esse Fuscão aqui, mano Torra Aí eu queria mostrar pra vocês, mano Olha o batimóvel no rolê, mano Calma aí, calma aí Vai chegar lá BM, mano E36 Cê é louco, mano Rapaziada, tá chegando vários carros de acelera aqui, mano Agora, olha o batimóvel, mano Que bagulho louco Vou pegar um take de longe aqui, ó Pra vocês, ó Mano, o baluco chegou Com a máscara do Coringa O Coringa pilotando o batimóvel E o Batman tívia O Batman derrotado, mano Que top, filho Olha Celo Top, 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 topzera, mano Mano, que evento, mano Sensacional, velho Ó Rapaziada Rapaziada Camaro Encontro de tudo, mano Camaro Passat Mercedes Ford De carro Cadete Olha aí, filho Sim Tem de tudo, mano Tem de tudo, mano Os carros não tão, tipo, totalmente bem expostos Quase que alguns aglomeraram pra cá Porque lá vai ter agulha de trip trip Então ficou desse jeito Mas, mano Cê é louco É uma festa de Halloween No meio do cartódromo, mano Tem um cobertinho aqui, ó Cê é louco, mano Temos o Fred Kruger Que da hora, mano O porcelzinho, mano Rapaziada Quem gosta do acelero Hoje é o rolê, mano Mareia Rapaziada Olha quem está na área E aí, seu Matias Como é que você está, meu querido Tudo bem? Ô, meu lindo Como é que está? E aí, mulher Gostei da temática Ficou top, mano Eu vi você chegando Antes que vocês estavam entrando Mas estava mó barulho Barulho alto lá Mais uma conta? Cadê as meninas? Minha mulher Mano, top Gente, vou dar um rolê aí Vou dar um rolê Falou tudo junto Aí, ó Vi logo mais vídeo no canal Essa jóia, hein Cê é louco Olha aí, ó Ô Só a turbininha cantando Só Olha os carros das meninas Ali, ó Uma Audi Tem um 147 também Top, mano Olha que da hora Do Kiss, mano Aí, ó BM Mano, é muito carro, rapaziada Gaiola Então, vamos lá Vamos dar um girão, monstro, mano Olha esse bora, mano Tem-se Brabíssimo, fi Isso é louco, mano Essa gaiola aqui Eu achei que foi Mano Travou o bagulho Que louco É futeio Caramba, mano Os rapaziada Agora organizando os carros Esse símbolo Que eu gravei pro canal No Low Park, mano Isso aqui é rosa O famoso Civic Mary Kay, mano Topzera também Eu vi desse carro, hein Isso é louco, mano Olha lá, ó Baseado na organização Mano, sensacional, velho É uma balada, velho 270Z, mano Mustang Olha o barulho Isso é louco 3, velho 3, velho No meio do mato Vindo ali, ó Olha o que é tão Caralho, velho Que da hora Gofão Civicão também ali, ó Mano, tudo temática, rapaziada Eu achei muito louco isso aqui, mano Eu tava falando Ei, Caião Eu tava falando ali, ó 3 velhos no meio do mato ali, ó Tava ali no matinho Tá ligado Tava vindo logo os 3 no matinho ali, filho Cê é louco, mano Satisfação, viu Consegui tirar o Eric de casa Gustavinho veio no bonde O Caio falou que se o Eric não trouxesse o Gustavo Você ia buscar o Gustavo E ia Ficou, mano Deu até diarreia no menino da outra vez, mano Não deu não, Caião? Deu diarreia O quê? Oxi Tem que estimular, né não, Caião? Ô Caião, sem maldade É uma das frentes mais top de BMW, irmão A minha é só que trocar por uma caixinha de Heineken Olha lá, ó Ô Budu Vieser Não, não Não, você não vai de Budu Vieser, não? Olha isso, mano Ô, irmão, beleza? Caraca, mano Que brinquedo, hein, mano Cê é louco Mano, tem um balão no rolê, velho Tem um balão, mano Cê tem ideia disso? Cê é louco Olha isso aqui, ó Filmei no último evento que teve aqui Olha, mano Tá uma mina do carro, mano Que louco, velho Essa merece a temática do evento, mano Olha isso Caralho Que da hora, mano Tá bom, fi E esse aqui Ó Mano, esse Subaru rouba cena demais, velho Olha, mano A minazinha fazendo ali, ó Ha, ha, ha Esse aqui pra mim Ô, ô, Caio Ô, Caio Mano, de verdade Nesse estilo Eu não participei ainda Não De verdade, não? Eita Mano, esse golfe aqui Isso aqui é cenudo, mano Esse é cenudo Isso aqui dá cena Isso aqui, mano Agora, olha a criatividade, mano Fala a verdade, velho Upzinho, monstro, fi Mais um Miata Que eu desenterrar os Miatinha hoje Cê é louco, mano Cívico Tá bom, pô, arrebenta daqui a pouco ali, ó Tem que mandar um salve pro dono Boa noite, boa noite Fala, meu lindo Como é que cê tá, meu irmão, beleza? Como é que tá, mano, beleza? Deixa eu dar um giro nessa joia aqui, fi Olha o brilho desse carro Tem vídeo no canal desse golfe aqui, hein, rapaziada Olha isso aqui Cê tá doido, mano Que cena, mano Como sempre Como sempre Coisa linda Top, né, mano? Cheirozinho, né? É, é isso aí, irmão Prazer em te rever, mano Deus abençoe Vou dar um giro aí Demorou, mano Moleque, mó humildade, mano Olha lá, ó Quem gosta, quem gosta Ó, isso aqui vai tudo pro gole hoje, ó Bem, mano, de drift Golfe do Diego, um monstro ali, ó Olha que top, mano Aí, ô, 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 ô Quem? Olha lá Olha o que chegou lá Será que é o da Castor, Caião? Virgínia Virgínia é foda, mano Desgramado, você ficou me falando chamando eu de Virgínia, mano Você acredita? Mano, vai ter moto no rolê Tem balão Tem super, irmão Chegando no caminhão, mano Ô, Caião Será que é o da Castor, viado? Agora vai começar a brincadeira, hein Olá, olá Estão pintando os pneus ainda, o pneu está frio. Estão pintando os pneus, 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 o pneu está frio. Estão pintando os pneus. Estão pintando os pneus. Estão pintando os pneus. Vamos lá, vamos lá. É que vocês não estão sentindo o cheiro, mano. Cheiro de borragem de caminhão, velho. Esses pneus aí são os famosos milhão infinito, mano. Os caras estão esperando o cabelhado. Tá de louco. Top, mano. É isso aí, rapaziada. Isso é curioso, filho. Curiosa brabíssimo, mano. Isso é louco, velho. Vamos lá, continuar mostrando um pouco dos caras pra vocês, mano. Subaru. Cara, que rolê, mano. Mano, o corpo do Diego brabo demais, velho. Ladrão de cena. Rato Rodas tá na área, filho, ó. Mano, olha essa áudio que da hora. Zero, hein. Zero, 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 zero. Santanão, brabo. Santanão, brabíssimo. Será louco, mano? Mano, olha que chevette já tá, velho. Mano, olha essa cruz de malta, tá ligado? Tipo, moderna. Sensacional. Gostei do Ford K, mas diferente. Viu o motor? Turbo, viu, filho? Isso é louco, mano. Não tem como pegar a atenção do rolê, velho. Isso é louco. Cada hora que passa é um borrachão diferente, ó. 350Z ali, ó, também, ó. Mano, hoje foi o dia dos 350Z, mano. Brotou. Ó, rapaziada. Aqui, mano, é muita gente, velho. Muita, muita gente mesmo. Tem muita gente que fica na balada, olha aí, ó. Baseado em pesquisa, nos carros. Isso é louco, mano. Passado CC. Vamos lá, estamos no caminhão aqui, ó. Doit Ramp. Top. As ideias, mano. E aí, filho? Olha isso aqui, ó. Eu não sei se é o Supra da Castor, tá ligado? Eu acho que é. É isso mesmo. Supra da Castor, mano. Os carros que é temática do... Igualzinho o carro do... Do Braia. Em cima do caminhão, mano. Top, né? Olha o sabendo, mano. Vigiaça moderna, cara, ó. Sensacional, mano. Aquela mina em cima do bagulho ali, ó. Aquilo ali pra mim foi o do evento, mano. Total criatividade. Olha que Santana ali, ó, velho. Vamos ver o borrachão. A borracha é couro comendo, filho. Riadinha lá no Vendo Rolê. Top, né, mano? Ó. Balão, balão. Deixa eu encostar ali no... Na Virgínia ali, ó. Ô, Virgínia! Dá licença aqui, Virgínia. Deixa eu encostar do lado da Virgínia aqui, ó. Pra vir aqui, ó. Virgínia. Virgínia, Virgínia. É você, cara. É a Virgínia. Deixa eu encostar aqui, vai. Deixa eu dividir o espaço pra vocês aqui, ó. Olha, 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 olha. Mano, fala a verdade, Tayhão. Que bonito de ver, né, mano? Não, e o cara brinca com o cara, ele freia, tipo, mano. Ó, eu vou parar ele aqui. Ó, 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 ó. Eu vi. Caião, você estimula, você estimula mais ou não? Estimula mais ou menos quanto pra montar uma BM10 só hoje, mano? Três tiros. É. Igual essa daí, vem contar o valor do carro. Acho uns 30 a uns. Só isso? Quatro. Ó, você acha? Eu tava lá, dói, na parte das motos lá do Flavinho. Da hora, mano. Cadeu no grau lá. Aí, parou. Eu vou trocar ideia com os caras aí, ó. Que caceta. Mano, que caceta, véi. Olha. Olha. Insano, mano. Caião, tem um balão no rolê, piado. Tem um balão no rolê? Mano, tem um balão no rolê, pi. Aí. Não tem um balão no rolê. Olha o Chuckzinho, manda um salve aí Chuckzinho Que da hora, velho, você é louco Chuckzinho, mostreira, filho, olha aí, ó Olha, mano, não tem como não brisar nesse bagulho, é lindo, né, mano Você é doido, mano Mano, olha o Fiatzinho, Caio Olha aquilo ali, mano V8, turbo Lucas Monstro, esse aqui é o Douglas, toca aqui, meu querido Olha aí, toca aqui, é o Brianzinho e a patroa Tudo bem com vocês? Gostei, vamos gravar esse momento aqui, ó Manda um salvinho, manda um salvinho, ó Aí, mano, vocês é brabo demais, tamo junto, mano Vocês é louco, ó Rapaziada, pega esse Fiatzinho lindo, filho Você tá doido, olha essa cena, mano TECROI, SUPRA e FIT, mano Você é louco, mano Isso é furioso, rapaziada Que rolê diferente, mano Ô, minha bidinha, como eu queria que você estivesse aqui Pra curtir o rolê com a gente Você é louco, mano É, outras ideias Olha, o roquedão Mano, salvinho Gostei da temática, irmão Tamo junto, hein Você tá louco, filho, ó Mano, a criatividade é o melhor do evento, mano Sem maldade, ó Olha isso aqui, ó Olha esse C10 Olha aquela Mano, que da hora, mano A4 Eclipse Mano, temos de tudo aqui, rapaziada Vamos ver se o som tá baixo ali Vamos ver se eu consigo filmar o GTR, mano Tem um GTR ali, velho Céu Caramba Mano do céu, velho Salvinho, salvinho Olha aí Todo mundo a caráter, mano Que da hora Tamo que vamos que vamos Um evento totalmente diferente, mano Cê é louco Olha isso aqui E os carros, rapaziada Olha aqui, ó Aranha Mano, que rolê, velho Mano, não para de chegar, cara Eu acho que deve ser umas 11 e pouco Tartão Olha o turbão, mano Insano Mano, eu deixei áudio na porta do banheiro, velho Só tinha essa vaga pra colocar, mano Olha Não gostei da vaga que eu deixei Mas tá bom, né Foi onde apareceu Mas vamos lá, rapaziada Vamos lá E o couro tá comendo, filho Olha aqui, mano Golfão do nono Que coisa linda Ficou esse carro amarelo, mano Sensacional, mano Cara, é mil graus, velho Cê tá maluco Olha isso aqui, rapaziada Porcheta, filho Cê tá maluco Audio TT Agora, olha isso aqui, rapaziada GTR, mano Agora, não sei se é um R32 Olha que coisa linda, mano Cara, caralho Caralho Maridade, mano Castor voltou Chega por hoje? Acho que sim, né Mano, deu resenha hoje, hein, mano Que resenha Agora os meninos já pararam de acelerar Já torraram todos os pneus que tinham que torrar São exatamente 5 e 15 da manhã E eu já fui derrotado umas 6 vezes Horário de Brasília, filho Com a presença ilustre de Gustavinho dos teclados Cê tá doido, filho Esse aqui é o cantor do Roberto Ibanda, filho Eric Donaldson Mano, antes de finalizar Olha esse Corolla do Castellani, mano Pra mim, Caião Esse é o mais lindo de todos, mano Eu nunca fui fã de Corolla Mas esse Corolla aqui Esse é o verdadeiro É o puro, mano Olha que rolê, rapaziada Então é isso Rapaziada Deixa eu ver aqui, ó Diga aqui, ó Rapaziada, se inscreve Curte, compartilha Deixa aquele likeão Só faltou você, Marquinhos Boiola Boiola não apareceu, mano Segue Curiosa Os Brabo Tá ligado Cuidando de todo mundo, hein Então Amanda, Natália, ó Tudo na minha responsa, hein Tamo junto, rapaziada Até o próximo rolê Olha aquilo lá, mano Organizador do evento Ali Monstro, filho Olha Terminamos assim, ó Borrachão Que vocês querem? Toma